E ela me engana dizendo que... Uh, yeah Garota como você tem coragem De mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros não foi um nem dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo ontem, foi embora Hoje mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico? Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo Que eu recusei todos os convites Mesmo daqueles que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que eu Fui tão inocente Fui tão inocente em cair no ser seu Inconsequente Instinto e loucante, esse daí sou eu Como posso acreditar em você se tudo é uma mentira? Como posso acreditar em nós dois se é só decepção? Já te deixo assim, mas você sempre vacila Foda que ela é muito gostosa e faz um sexo bom E a intenção era não ter compromisso Me falar por que tu tá fazendo isso Me falar por que tu deixou eu chegar nisso Não me controla pra não perder o juízo Até quando você vai fingir? Até quando você vai ligar? Até quando vou me despedir? Até quando vou te despedir? Fui tão inocente em cair no ser Enxito e loucante, esse daí sou eu Fumaçaramente o dia amanheceu Distância entre a gente, o que aconteceu? Me fala por que tu tá fazendo isso Vai, mete pra mim Ela me engana dizendo que ama Vai, mete pra mim Ela me engana dizendo que ama Mete pra mim Ela me engana dizendo que ama Dizendo que ama Como posso acreditar em você se tudo é uma mentira? Como posso acreditar em nós dois se isso é decepção? Eu já te deixo sem mais vencer Sempre vacila Foda que ela é muito gostosa e faz um sexo bom Eu sou o Iquitelio Caimbe Pra tocar no seu paredão Cuidar que hoje é pressão É dia de bagaceira Já tá formada, renoada, bebedeira No paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço, virando-lhe tudo em dré Dia de desmantelho, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, farra no interior Chama, 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 menina Cuidar que hoje é pressão É dia de bagaceira Já tá formada, renoada, bebedeira No paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço, virando-lhe tudo em dré Dia de desmantelho, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, farra no interior Chama, 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 chama Liza É o swing do Caimbe pra tocar no paredão Cuidar que hoje é pressão É dia de bagaceira Já tá formada, renoada, bebedeira No paredão tocando, rodeado de mulher Hoje é o amanhã, respirando minutos e dez Dia de desmantelho, de beijar, fazer amor Porque nunca tem limite A barra no interior, cês tão ligado, né caralho? Toma! Alô, Lênia, o filho? Choga, menino! Mauro Cordeiro E goleiro, bora, meu professor André Cabuça Meu vereador veríssimo Tu tá santo, show É pra tocar no paredão, é ruim assim É ruim assim Fala, Chiqui! Chiqui! Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Mas não é pra ir tomar café Nem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Vem de mansinha, vem tirando a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que todas regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar E quando eu te vi já tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Uma dose de estase no meu corpo Um dredo marcaram pra eu ficar bem louco Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Tá de cajo de persuasão Mete o louco e quem tá no seu pé Olha aqui pra minha casa Lá você já sabe como é Mas eu prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar E quando eu danço com ela o teto vira chão E a lei do retorno vira lei da atração Então me diz por que não Abraça comigo Morena calenta tua buceta é um perigo Então me diz por que não Fica só mais um pouquinho Andei pelo monte todo pensando em transar contigo Amarote, vista vive, open bar Camarim Nada disso importa se eu tiver sozinho Então participar de uma parte da minha vida E troca eu te dou um pedacinho da minha E não complica que eu não entro em bola dividida Mas se eu entrar é pra desemparo da partida Não quero saber onde você tá Não me interessa quem você tá Não me interessa o horário que tu vai chegar pra me dar Ou alguma posição nós vai transar Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Vem, vem pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o chá da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Pra não relaxar Tem café Mas prefiro um chá Toma pra mim Eu tô preferindo um chá O chá dela Tem café Tem café Tem não, tem café não, viu? Tem café não, sai daqui Mas se bora É que só tem chá pra relaxar Tchau Não acaba não essa música, é? Não acaba não, é? Então vai Eu prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Firo um chá que é pra relaxar Eu bicho já relaxou demais, ó Eu disse tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Cadu Martins Oh, 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 oh A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim Sobrevivo Tem pedaço de mim em camas Noites variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles não salvando o que fez comigo Vamos ter coragem de falar que eu Tô vivendo errado Tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Tem pedaço de mim em camas variadas Amores mal vividos Amores mal vividos Amores mal vividos E bocas mal beijadas Amores mal vividos Amores mal vividos Amores mal vividos Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu Tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu Tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Oh, 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 oh Procurei Encontrei Meu amor Minha cara à verdade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou um pássaro noturno Quer ser meu pai Procure entender Por quê? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amar o tempo inteiro Só você Eu tô apaixonado não Olha aí, menino Pássaro Então já não O relacionamento Exatamente Não sei voar A sua sonha é viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amar o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, eu amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, meu amor Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te burrar Vou dar língua em você Antes de eu te empurrar, vou dar língua daí em você Calma amor, calma baby Calma amor, calma baby Antes de eu te empurrar, vou dar língua daí em você Antes de eu te empurrar, vou dar língua daí em você Uuuuh é o swing dela, KM pra tocar, limpa de tono Vai! Ô, madanada! Oi, madanada! Ui! Olha esse solinho, ó É o KM Na sequência da votação, com o rabo pro alto botando pressão Na sequência da votação, com o rabo pro alto botando pressão Na sequência da votação, com o rabo pro alto botando pressão Só cenas sensuais, coisas provocantes Papo de love sempre foi um fator distante Desenvolve sensualeza, foi pro baile só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O KM tá cantando, vai mulher da costosão O chocoro tá comendo e ela faz a posição Flexiona a xereca, garota, na piroca do teu maridão Ela flexiona a xereca, garota, na piroca do maridão Flexiona a xereca, garota, na piroca do maridão É flexiona Ei KM, ui, ui Ela flexiona, flexiona, flexiona o popotão Ela flexiona, 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 vai Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbagar você Ai, 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 tu chega me abraçando daquele jeitinho Beijando o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safa Ai, tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safa Poga, amando hmmm, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha sutu Quando eu vivo, a tua boca não me ajuda Oh, gamon, assim tu não me complica Olha eu dando o reverso Da superação pra camada em perdida Poga, amando hmmm, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seuaki e do meu Tira a mão na menua Poga, amando hmmm, assim tu não me complica Olha eu dando o reverso Na superação pra camada em perdida Vai! Alô, Léo Santana, bora ser Felipe Ai, menina! Cato, Matins, pató, quero paredão Toma, toma safadinha Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de falar pra você Ai, tu chega me abraçando daquele jeitinho Beijando o canto da minha boca dando um beijinho Safa, safadinho, safa, safa Ai, tu chega me abraçando daquele jeitinho Beijando o canto da minha boca dando um beijinho Safa, safadinho, safa, safa Pô, amor, assim toda me ajuda Tira a boca da minha, se eu confundi o meu Tira a mão da minha nunca Pô, 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 amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Pô, pô, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, se eu confundi o meu Tira a mão da minha nunca Pô, amor, assim tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Oh, Zeca do Matisse É pra tocar no paredão Que diabo é isso? Que está tocando aqui no meu som? É o swing do KM, rapaz Que chama é pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai fodido, bota o hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Que se pode forte sem massagem Foda que nós gosta que nós não tem piedade Uh, é o swing do KM Pra tocar no paredão do nada Do nada Uh, uh, uh Tchor, 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 tchor Vai! Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada Só tem menino astuto Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Bota, bota, bota Ela pede, vai prostituto Uh, uh, uh Hoje eu tô com a tropa do bruxo Eu desci, sobe balançada Que só tem menino astuto Fode, 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 fode Coloca tudo Bota, bota, bota Ela pede, vai prostituto E na brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Que se pode forte sem massagem Falta aquelas Gostas que nós não tem piedade Na brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Que se pode forte sem massagem Falta aquelas Gostas que nós não tem piedade Vem cá, vem bebê Vem cá, vem novinha Pra tocar no seu paredão Vai cá do Martins Toma, chama novinha com a tropa do bruxo Eu desci, vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Isso é papo menor que tem vida de luxo O quê? Vem cá tropa do bruxo Do nada Fora Jonathan, homem do sapato, meu parceiro Leme é o filho Sueli do Diógenes Ai, igualmente Chama árabes Vai, vai, vai Alô, me estranha Toma, menino Ai, ui Alô, Adam's Come Ai, bebê Daniel Gugel Cadu Martins Cadu Martins Então qual o valor da vida Assim nada me satisfaz Luxúria, droga e dinheiro Fama pra mim tanto faz Conheço o sabor do osso É por isso que eu corro atrás Se tá tendo eu quero mais Se tá tendo ela quer mais Dizem que somos tão jovens Mas parece que tô vivo há tanto tempo Eu não quero morrer tão jovem Mas também não quero viver tanto tempo Eu já nem sei o que me move Se nada mais me comove Lá fora tá mal só Mas na minha mente sempre chove Hoje ela fala que eu tô bem Mas tipo assim, como é que pode? Quer me ver cantar pra mil Mas não me viu cantar pra nove Vou dizer que foi sorte Pra não dizer que você é vencedor Nós é iluminado ou não, não Nós iluminou Tô tutucar na ferida Nós simpatizou com a dor Fizemos ver até bolo pão do dia Pra maçô minha caminhada Não tá lá no Instagram Os amigos de quebrada Hoje é mais que muito fã Quer saber da minha vida Dá volta e volta amanhã E vê se traz um verdinho Que é pra nós deixar a mente sã Tem uns amigos que estão privados Tem uns amigos tirando mó onda Tem uns amigos andando trocados Tem uns amigos que é amigo da rosa Meu melhor amigo é desde o segundo O melhor é o mesmo Ligando com o copo Que eu costumava beber veneno Humildade é livre Contra os bec é argumento Minha mãe diz calma, feio Nova chapa de momento Quem dera fosse tudo como a gente quer Quem dera não quer fã Eu pudesse cantar o que eu sinto Que pena que nem tudo é como a gente quer Cadê os amigos que passou dos 25 Só quero morrer tão jovem E no forró da vida Se nada me satisfaz Luxurador de dinheiro Fama pra me dar no face Eu sei o sabor do ouço É por isso que eu dou a dança Se tá tendo ela quer mais Se tá tendo eu quero mais Dizer que somos tão jovens Mas parece que tô vivo há tanto tempo Não quero morrer tão jovem Mas também não quero viver tanto tempo Aproveite cada dia como se fosse o último O tempo passa muito rápido E a gente não é jovem pra sempre E você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite E mal duvida Marca com outro Um bacio na sexta, um motel, um domingo Mas não aguento o déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia por mim pelo amor de Deus No dedo pra mandar um mensagem pra tu Com a macaca que ele encontra Marca com outro Um bacio na sexta, um motel, um domingo Mas não aguento o déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Desbloqueia o KM Desbloqueia o KM Desbloqueia o KM Desbloqueia o KM Chama Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imagine ter Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Cada matiz pra tocar no seu coração E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imagine ter Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente Cada matiz Toma menino E tiracida Eu disse Roda o capo na cabeça Eu disse Eu disse Eu disse Roda o capo na cabeça É pra tocar no paredão Vai Pra dançar Pra dançar o quê? Ela pediu um forte abraço Eu dei um forte pra dar sorte Depois pedi meu piru Quando viu meu valor Tinha a loura e a morena Disputando quem me ganha E eu fumando Baseado Mas tu lado Relaxa Depois mandei parar Não saia do embaixo Vai ter espaço pra toda Dentro do meu iate Vou tacar o piru na rua Relaxa Relaxa Vem cola de emino E ritmo de encaixa 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 Relaxa Vaca do martins Bebê Ihá Chama Toca, 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 toca Pra tocar no paredão Vai, KM Joga, 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 joga Joga, joga, joga Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando E homens e mulheres já tá tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando E com cada um artista todo mundo tá dançando A gata endoidou, deu um empina de mim A gata endoidou, deu um empina de mim Empina, empina, empina aqui no cantozinho Empina, 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 empina Agora eu me doidei e também vou fazer com ela Agora eu me doidei e também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha É o swing do Caetá, tocando o barretal, bebê Alô, Santana, doutor Lion, Igor Melo, Jamalê Oliveira Para minha vizinha, Jade Azevedo T.S. Eventos Ai, bebê, tu tá sache, ó Lene é o filho, ó Sué, então É pra tocar no barretal Toma, menino É o swing do Caetá, me pra tocar no barretal E ela vem toda da frente, olha a coceira da panora Tirando meia hora da cara das invejosas Não sou estela nem porra, só sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa É que a morena da panina no sistema, coração curta o circuito E até faz eu repensar o meu lema de desempenho Com 99,99 da flor de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que bom, ela é tudo ou nada E o pior que eu quero todo Diz o lema que tá tirando o meu sono A razão grita que não, mas o meu coração tá surdo Meu lema é zero apego, mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos vejo com gosto, quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico, e agora o que é que faz? Coração de maluqueiro, rodonei, tava ligeiro Pra provar que tá brindado, nem sempre é ser sagaz E o problema não é dinheiro, é o coração rodado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, não pensam no bololô Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se perguntar ou tô ruim, eu digo nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que eu vou Rodei nas curvas da bandida que já manja Manipula o coração, como é que se perde? Atura ou nem se mexe Faz travessuras que são tipo camassuta Que se a mente não surta o coração que enlouquece Rodei nas curvas da bandida que já manja Manipula o coração, como é que se perde? Faz travessuras que são tipo camassuta Que se a mente não surta o coração que enlouquece E ela vem toda da pente Vai cara do Martins E ela vem toda da pente Olha a penceira da pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Pros veste ela nem posa, sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa E que essa morena da pente no meu sistema Coração contou circuito E até mais eu repensar o meu lema De sempre com 99,99 da puta e vagabundo Disse que não vai ser só um esquema Que com ela é todo nada e o pior que eu quero é todo Dilema com a tina no meu sono A razão gritar que não, mas o meu coração tá surdo Não lembro se era pego, mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos com gosto, quero mais Ela chegou de jeito, disse que eu figuro o inteiro Esse meu psicológico, agora quem é que faz? Coração do malogueiro, rodou nem tomarejeiro O próprio rap tá brindado, nem se presta essa gata E o problema não é dinheiro, é o coração otário Se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha no pessoal do bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se perguntar se eu tô, eu digo nada mudou Quem conhece o malogueiro sabe que o pai rodou Ondeio nas cubas da bandida que já manja e manipula o coração como é que esperte As travessoras que são tipo camassota, que a mente não suda o coração que enlouquece Ela vem toda da frente, ela vem toda da frente Olha a forceira da bandora Vai Cadu Martins Fala JP Teresim Ô mineiro Vocês conhecem aquele tal do Suelton de hoje desapaixonado Vai Cadu Martins Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Eu enfrento tudo Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Ai meu bebezinho do papá Te amo até o fim dos tempos neném Eu te amo até o fim dos tempos A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim E te encontrar, e te contar O quanto que eu sofri O quanto te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Vai, 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 vai Alas do martim Eita Desce a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim E te encontrar, e te contar O quanto que eu sofri O quanto eu te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade parece emeja quente com veneno de serpente Doido pra matar a gente e a saudade é o terror Saudade é o tempestade no deserto Se não tem a mão por perto, mata igual o tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Olha que a gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Vai, KM! É o K12 ou Martins? Tchá 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 Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade parece emeja quente com veneno de serpente Doido pra matar a gente e a saudade é o terror Saudade é uma tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Cega a gente se entrega, a gente se entrega E chorar sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Visando a bola e não vê E chorar sem querer... Que a cara já vai pra cá do Martim